Olá, boa noite. Bem-vindas e bem-vindos ao painel Women in Blockchain Brasil. Eu sou Liliane Thier, Community Builder em São Paulo da rede Women in Blockchain Brasil. Sou também consultora de projetos e de engajamento de stakeholders e agradeço a organização do evento pelo convite para ser mediadora hoje desse painel de mulheres. A rede Women in Blockchain Brasil iniciou a curiosidade da sede de conhecimento de mulheres em torno dessa tecnologia tão promissora quanto capaz de mudar paradigmas seculares. O movimento de inclusão de mulheres em blockchain já é bem ativo em vários países. Alguns grupos, inclusive, têm esse mesmo nome, Women in Blockchain. Para nós, aqui no Brasil, Women in Blockchain representa uma corrente de mulheres. Porque, de forma bem resumida, blockchain é isso, uma cadeia ou uma corrente de blocos. Nosso desejo é que essa corrente de mulheres dê sustentação a uma rede de apoio e cooperação para a inclusão das mulheres na nova economia. Como rede aqui no Brasil, ainda nós não completamos nem um ano, mas já temos outras Community Builders também no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba. Ao longo de mais ou menos nove meses, encontramos muitas mulheres líderes em suas áreas de atuação, pensando novos negócios e preparando seus atuais projetos para abraçar a blockchain em breve. São empreendedoras, advogadas, consultoras, pesquisadoras, educadoras, investidoras, jornalistas, designers e desenvolvedoras de tecnologia. Logo, nós percebemos que o potencial é de um ecossistema inteiro. Também encontramos homens pelo caminho. O desafio da integração de homens e mulheres não é uma tarefa simples, mas sempre que ouvimos deles e percebemos o alinhamento com o movimento HeForShe da ONU Mulheres, nossa esperança cresce mais um pouco. Esperamos assim, no Brasil e do Brasil, ajudar a modelar uma sociedade mais justa e com maior equidade de gênero para todo o planeta. Traduzindo isso em miúdos, queremos ter ações concretas que ajudem a impactar positivamente pelo menos duas das cinco metas do W20, que foi o Fórum de Mulheres do G20, que aconteceu em abril de 2017 em Berlim, na Alemanha, tendo a chanceler Angela Merkel como líder do Fórum. Por enquanto, as duas metas que nós queremos ajudar a impactar positivamente são o suporte às mulheres empreendedoras e a inclusão digital em carreiras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí fazendo um recorte mais específico, voltado à quarta revolução industrial e ainda dentro do mundo cripto e blockchain. Mas sem mais delongas, vamos para a composição e para o formato do painel de hoje. No primeiro bloco, eu vou convidar cada uma das panelistas a se apresentar e compartilhar as suas visões e atuação com blockchain, uma a uma. E aí no segundo bloco, a gente vai fazer um bate-papo rápido com o mesmo tema do Fórum Econômico Mundial, que aconteceu semana passada em Davos, na Suíça, onde as sete mulheres líderes que presidiram pela primeira vez o Fórum, desde 1971, discutiram o tema como construir um futuro compartilhado num mundo fragmentado ou num mundo fraturado. A gente tem bastante conteúdo para compartilhar, então talvez não vai ter tempo para abrir para perguntas no final, mas aí a gente vai fazer o mesmo esquema de formar a fila ali para vocês poderem seguir essas mulheres aí depois do painel. Então eu vou convidar agora em ordem alfabética, né? E eu vou pedir uma salva de palmas para Emília Campos, advogada, sócia da Malgueiro Campos Advocacia, escritório especializado em direito digital e propriedade intelectual. Juliana Assadi, sócia fundadora da CoinWise. Juliana Loyola, consultora de desenvolvimento de negócios, economista e colaboradora do portal e coletivo Cocada. E Patrícia Bastos, desenvolvedora de tecnologia e entusiasta de blockchain, participou do desenvolvimento de uma exchange e tem contribuído com as criptos open source. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Vou abrir então o primeiro bloco, começando com a nossa empreendedora, Juliana Assadi, sócia fundadora da CoinWise. Juliana, conta para a gente um pouco de como você chegou nesse mundo e também um pouco do modelo de negócios da CoinWise. Primeiro, boa noite, gente. Obrigada pela participação de todos. É a minha primeira vez num campus party e estou achando muito animal isso aqui, muito legal mesmo. Meu nome é Juliana, eu sou cientista da computação. Quem aqui fez computação? Opa, beleza. Eu fiz computação e quando eu entrei na faculdade não existia o Windows, não existia mouse, não existia internet e eu não sou um dinossauro. Mas é incrível. Eu entrei na universidade nesse ambiente e quando eu estava na metade do curso, eu me candidatei a bolsista da Rede Nacional de Pesquisa, da RNP, que estava montando o backbone de internet no Brasil. Então, naquele momento, a internet era uma coisa que só funcionava dentro das universidades. E a internet tomou a minha vida. Eu me formei em ciências da computação e passei dez anos na área acadêmica trabalhando com a internet. Fiz mestrado, doutorado. Em cima disso, até que em 2001, eu fui tomada pelo empreendedorismo e criei minha primeira empresa. Essa empresa foi adquirida por um banco quatro anos depois. E aí, os últimos dez anos da minha vida, eu passei no mercado financeiro. E eu estou contando essa história para que vocês entendam o impacto que aconteceu na minha vida quando eu li o artigo do Satoshi Nakamoto. Eu não consegui dormir, eu li num dia no final do dia e eu não dormia aquela noite porque eu entendi duas coisas muito claras. O mundo de tecnologia que eu conhecia ia mudar drasticamente e eu estava vendo ali algo com potencial de mudar a vida das pessoas, como a internet fez. E também entendi que o mundo das finanças não seria também mais o mesmo. E aí, eu descobri que eu tinha que fazer alguma coisa a respeito porque senão eu não ia mais trabalhar em lugar nenhum. Comecei a estudar esse assunto e eu acho que como acontece com todo mundo, eu conheço as meninas aqui há algum tempo, esse assunto parece que toma conta da vida da gente e pouco mais de seis meses depois disso, a gente estava começando a CoinWise. A CoinWise é uma startup que nasceu de uma empresa de cyber security, a gente tem um background de segurança da informação muito grande e hoje a gente tem duas linhas de produtos principais. Uma linha voltada para pagamentos em criptomoedas, para disseminar o uso de criptomoedas como forma de pagamentos e um outro lado voltado para desenvolvimento de soluções blockchain para empresas, principalmente visando em processos que precisam de mais transparência, mais accountability, a gente desenvolve soluções muito focadas nesses segmentos e com o tema segurança de uma forma muito forte. E assim, é isso, a gente está há pouco mais de seis meses no mercado, tem sido uma montanha-russa todo dia. Quem aqui tem criptomoedas? Quem aqui já comprou cripto? Vocês já olharam hoje? Esse negócio está feio hoje. Então, é uma montanha-russa diária, mas tem sido muito gostoso, o ambiente tem sido interessantíssimo e compartilhar com todo mundo aqui. É uma experiência muito enriquecedora. Acho que eu vou agora, então, passar a bola para a nossa advogada, Emília Campos. Dentro da área jurídica, Emília, como tem sido a sua visão e a sua atuação? E como você chegou nisso? Bom, boa tarde para todo mundo. As pessoas sempre ficam pensando o que uma advogada, o que um advogado tem a ver com esse assunto e pode achar que onde atua dentro desse segmento. Eu, basicamente, comecei dentro dessa área por conta de uma demanda. Eu sempre atuei na área de propriedade intelectual e direito digital e um dia recebi no escritório uma pessoa que queria abrir um fundo de investimento em Bitcoin. Aí eu pensei, oi, Biti? Não tinha a menor ideia do que se tratava, mas eu falei para ele, a gente conversa em um mês. Preciso de um mês. E aí eu comecei a estudar e da mesma forma como a Juliana falou, dá um negócio na gente e a gente fica meio doido e durante um mês eu simplesmente devorei todos os livros sobre o assunto, vi todos os vídeos, fiz curso, enfim. E aí eu vi que existia um mercado gigantesco onde eu podia ajudar todos os tipos de empreendimentos que poderiam surgir junto com esse tipo de tecnologia. É lógico que se a gente não tem dentro da gente um quê libertário, a gente não se apaixona logo de cara por esse assunto. Certamente que essa paixão logo de cara veio por ver dentro da tecnologia algo que tinha capacidade de revolucionar a forma de governança. Divulgado é muito acostumado com esse assunto governança. Então quando eu analisei aquilo e engraçado, cada um olha dentro da sua concepção, dentro da sua matéria. A Ju olhou sobre o aspecto da ciência da computação. Para mim, eu olhei aquilo e o que eu vi que poderia afetar a área onde eu atuava era a questão da descentralização. A descentralização mudaria muita coisa dentro da minha área de atuação, dentro do direito. E mudaria muita coisa para melhor. A quantidade de novos negócios e a revolução que isso poderia causar dentro dos negócios já existentes seria gigantesca. Então eu acho que foi isso que me estimulou e eu comecei já a imaginar a quantidade de coisas e de demandas que poderiam acontecer dali para frente. Então o fundo de investimento em Bitcoin foi só o primeiro dos casos, foi só a primeira demanda. E depois disso eu praticamente me desapaixonei das minhas outras áreas, da propriedade intelectual. E basicamente eu tenho aí um ano e meio, daqui a pouco vai fazer dois anos, onde praticamente o nosso escritório só está atuando dentro da área de criptomoedas e blockchain, muito mais focado ainda em negócios envolvendo criptomoedas do que envolvendo especificamente desenvolvimentos em blockchain. Eu ainda espero ver mais negócios em blockchain que não especificamente envolvam criptomoedas e a nossa atuação é auxiliando os empreendedores e eu participo muito de processos educativos. Então, palestras, cursos, porque eu acho que a gente vai conseguir um ecossistema mais saudável e mais amadurecido quando todo mundo conhecer sobre o assunto. Então, me chamam para palestrar em Ximbiboca da Serra. Eu vou palestrar em Ximbiboca da Serra sobre Bitcoin. Primeiro porque eu gosto, adoro falar sobre esse assunto e segundo porque esse é um assunto que não é para poucos. Ele tem que ser um assunto que vai chegar para todo mundo. Quanto mais gente conhecer, melhor. Então, eu acho que esse trabalho de palestrar e falar e levar essa tecnologia e esse conhecimento para o maior número de pessoas é super saudável e tem que fazer parte da nossa vida, da nossa atividade profissional também. Um pouquinho do nosso tempo. Todas nós acabamos guardando um pouco desse tempo para compartilhar informação. Então, basicamente, foi assim esse começo. A gente também vai para qualquer lugar do Brasil. Inclusive, elevando o Bloctubo aqui, que é bem famoso. Talvez mais famoso do que as próprias women blockchain. A gente hackeou aí um coletivo francês que desenvolveu esse protótipo. E no Brasil, por enquanto, só nós reproduzimos ele. E amanhã vai ter um workshop com ele de introdução à blockchain do Bitcoin. Mas continuando, Emília falou uma coisa interessante. Quando a gente é mordido pelo bichinho do blockchain, realmente a nossa cabeça dá voltas e a gente fica um mês ou meses inteiros estudando, lendo, pesquisando. E a gente não consegue mais, de repente, igual Einstein disse, quando a mente se expande, ela não volta mais para o tamanho que tinha originalmente. E aí eu vou passar a palavra aqui para a Juliana Loyola, que é economista. E ela tem uma visão interessante dessa transição da economia tradicional, a gente pode dizer, até a nova economia. se você puder compartilhar com a gente. Boa noite. Meu nome é Juliana Loyola. Primeiro eu queria agradecer por estar aqui nesse evento, que é a minha primeira vez também. O evento é muito impactante um pouco para mim, que sou de humanas, como a Emília. Mas também agradecer a oportunidade de estar com essas mulheres maravilhosas. Bom, eu estudei economia e contábeis e durante dez anos eu trabalho com desenvolvimento de negócios e projetos de viabilidade econômica. A tecnologia sempre foi uma coisa muito afastada de mim, muito básica para mim. Passando por uma transição pessoal e uma transição profissional, eu fui obrigada, na verdade, a abrir meus olhos para uma nova economia, que eu posso afirmar assim, que estava emergindo, que era uma economia onde há uma maior desmaterialização da propriedade. E a partir daí, eu fui obrigada a estudar o que seria essa nova economia, como seriam essas novas relações, o que isso moldaria os novos modelos de negócios e a sociedade. Pesquisando sobre essa nova economia, eu cheguei no conceito de economia de compartilhamento, que a gente já conhece, como Uber, Airbnb, essas empresas grandes já consolidadas. e eu pude observar que esse conceito de descentralização que a Emília acabou de falar aí, que é interessantíssimo e importante, não é tão aplicado como se é falado. E aí, eu fui atrás de referências, livros e cursos, virei uma autodidata, me afastei um pouco até das minhas consultorias de modelos de negócios tradicionais para entender como eu poderia trabalhar com esse tipo de negócio. Nessa época, eu já era profissional autônoma, então, eu já estava no futuro do trabalho há algum tempo. Eu não tinha mais emprego com carteira assinada e trabalhava sobre contratos de demandas. Então, foi fácil para mim também entender como seria essa nova lógica. E aí, eu percebi que essa nova lógica que eu chamo de economia de compartilhamento, ela faz a gente refletir muito sobre o que seria colaboração e compartilhamento. Eu não vou entrar nesse âmbito de compartilhamento, mas, nessa época, eu frequentava um co-working e o significado de colaboração era muito questionado, né? Isso aqui é um co-working, a gente colabora, a gente senta aqui, não fala com ninguém porque a gente pagou, o trabalho vai embora. Eu, depois disso, comecei a questionar e fui frequentar uma casa colaborativa. Lá, que foi mais ou menos há um ano atrás, foi quando eu comecei a ser procurada por startups para fazer projetos de viabilidade econômica das startups. E aí, eu conheci a tecnologia blockchain e, estudando ela, picada por essa por esse bichinho maravilhoso, eu comecei a enxergar, nossa, o monstro que esse bichinho era. Então, como ele pode, a aplicabilidade dele nos novos modelos de negócios iria impactar toda a economia. Voltando um pouco para a economia de compartilhamento versus economia colaborativa, eu queria deixar aqui, na verdade, falar sobre as relações mesmo econômicas sociais e, principalmente, de trabalho. Então, dando custoria para as startups, eu percebi que as relações, principalmente de trabalho, elas estão realmente mudando e a materialização das organizações, ou seja, as organizações hoje não têm mais escritório físico, elas não têm mais ativos físicos, elas simplesmente são digitais. E aí, eu, refletindo sobre isso, eu percebi que não adiantava eu simplesmente pegar a tecnologia, aplicar na mesma lógica da economia atual, que é o que muita gente faz e eu não sou contra, mas a capacidade da tecnologia, ela é muito maior do que essa. Hoje, eu estou mais, assim, realmente no ramo da educação, como a Emília também está, eu estou falando sobre, muito sobre essa nova economia, estou fazendo muito essa comparação do que seria economia de compartilhamento e o que seria economia colaborativa e também falando sobre cooperativismo de plataforma e chegando ao cooperativismo de plataforma é que eu realmente consigo ter uma resposta mais democrática e consigo enxergar o verdadeiro significado e aplicabilidade de uma capacidade maior da tecnologia blockchain. Um exemplo aqui que eu posso dar para vocês é o Arcade City e de fato é uma cooperativa só que uma cooperativa dessa nova economia, desse novo modelo onde não há mais materialização dos ativos e a pergunta que a gente deve fazer quando a gente vai para quem desenvolve ou para quem trabalha com isso é o impacto dos modelos de negócios na sociedade é muito grande, ela muda as relações sociais. Então, quem serão donos dessas propriedades? se alguém só é dono dessa propriedade como os benefícios gerados por essa plataforma digital por essa nova organização vão ser repartidos? Quem vai ter as informações? Como essas informações serão passadas? Falo informações barro dados também. Então, são coisas que a gente acaba não refletindo sobre e que eu procuro trazer essa questão. E acho que é isso. eu queria passar mais essa mensagem e eu falo muito sobre isso, estudo muito sobre isso, eu poderia ficar aqui falando horas e teorizando horas, mas essa mensagem assim dessa nova estrutura econômica e desse novo olhar crítico de que nós estamos, nós temos que na verdade produzir códigos de maior governança de pessoas para pessoas. São mais perguntas do que respostas. A gente vai ter que construir isso, na verdade. E não é só sobre tecnologia, é sobre relações humanas e nossos dados, nossos dados pessoais que estão espalhados por aí. Bom, por último, mas não menos importante, a Patrícia Bastos, ela é desenvolvedora de tecnologia, participou do desenvolvimento de uma exchange e contribui com projetos cripto open source também, né? Se você puder compartilhar com a gente como é principalmente esse mundo open source, que eu acho que é bem interessante. Claro, claro. Boa noite, sou Patrícia, sou desenvolvedora há seis anos, eu comecei a programar com C++ e depois passei a programar com Rails. recentemente eu contribuí no desenvolvimento de uma exchange, uma exchange brasileira que vai ser lançada na próxima segunda-feira. Uau! Chama Minex, é um produto da Codeminer, tá? Da Codeminer 42, que é onde eu trabalho. Bom, quando a gente vai falar sobre cripto, sobre desenvolvimento de criptomoedas, a gente tem que entender o que é o blockchain, né? Porque é, por enquanto, é em cima de blockchain que as criptomoedas funcionam. Então, o blockchain é uma camada de, é uma rede de encadeada, né? De brocos. E cada broco contém, de forma técnica, explicando mais tecnicamente, contém uma informação que vai ser guardada ali e uma impressão digital. Quando um outro broco vai ser criado, esse outro broco tem a informação da impressão digital anterior, mais a informação que ele vai guardar, e aí ele gera uma nova impressão digital. Por que que eu tô falando isso? Pra poder explicar um pouco melhor pra todo mundo do porquê que o blockchain é seguro. Porque todos os participantes dessa rede são responsáveis por validar as informações que estão sendo salvas nesses brocos. Pra isso é utilizado o algoritmo de consenso. Pensando mais em criptomoedas agora. Bom, quero desenvolver uma criptomoeda, como que eu faço pra contribuir. Hoje, as maiores, as mais conhecidas criptomoedas são feitas em C++, algumas em Gol e Ethereum. Desculpa, em Solidity. As mais conhecidas são o Bitcoin, a Monero, a Ethereum e tem a do Meme, que eu esqueci o nome, que é do cachorro. Isso, isso mesmo. Todas essas criptos são open source. O que é o open source pra quem é da área de TI e pra quem é programador? Open source é uma aplicação, um projeto que você cria que tem a licença de código aberto, software livre. Isso quer dizer o quê? Pra quem não é da área de TI, quer dizer que esse código, essa aplicação, ela pode ser utilizada por qualquer um. Pra estudos, pra contribuição, você só não pode utilizar ela de forma comercial. Isso é voltado pra comunidade, tá? Então, a Bitcoin é open source, a Ethereum é open source, a Zcash é open source, que teve uma palestra agora há pouco sobre isso. Pra quem quer contribuir, basta você pesquisar sobre essas criptomoedas. Então, essas criptomoedas, a maioria estão no GitHub, mas elas poderiam estar em qualquer outro repositório público, e aí basta você, como desenvolvedor, ter um acesso a essa plataforma, se cadastrar pra desenvolvimento, e quando você vai contribuir pra um open source, você cria um fork do repositório principal pro seu repositório, e ali você faz a solução que você quer que aquela criptomoeda tenha. Por exemplo, pode ser a solução de um bug, pode ser a criação de uma feature que ainda não tem, por exemplo, de segurança ou de performance. E aí, quando essa solução estiver pronta, você faz a requisição pro projeto principal, que é de onde você fez o fork, e se os principais mantedores dessa aplicação, no caso dessa cripto, aprovar seu código emergiado na aplicação principal. E aí, você passa a contribuir na construção, na manutenção dessas criptomoedas. Uma outra coisa importante, não falando agora tanto na área de programação, é que o fato dessas criptos serem open source, permite que pessoas que não são da área de TI, também entendam um pouco mais esse lado. Por quê? Porque pessoas começaram a entrar no GitHub, que é um repositório, para pesquisar mais de como funciona aquela cripto, o que ela propõe, quais são as formas de valores dela. Isso está tudo na documentação, está no readme daquela aplicação, e também se ela é uma scan ou não, você consegue perceber isso também. Por quê? Porque tem as issues criadas no repositório. Então, de acordo com as issues que estão criadas, de acordo com a quantidade de contribuidores daquela cripto, você consegue entender melhor se ela é uma cripto verdadeira. E aí, uma coisa que você percebe quando você começa a estudar muito isso, a olhar muito esses códigos, é que as pessoas que contribuíram no Bitcoin, também contribuíram na Ethereum, também contribuíram na CQS. Por que isso? Porque são pessoas que possam contribuir para a comunidade, elas não estão pensando em favorecer uma criptomoeda, elas querem que essas criptomoedas cresçam, porque se elas crescerem, as pessoas que estão aplicando o seu dinheiro nessas criptomoedas vão crescer junto. Por isso que é uma comunidade, por isso que o OpenSource é tão importante nessa área, para poder ser mais colaborativo, para poder você ter mais confiança e mais transparência. mais ou menos é isso, esse é o ponto principal que eu queria deixar aqui, tem muitas comunidades de desenvolvimento em criptomoedas, tem vários workshops que acontecem aqui em São Paulo de Go, de iniciação em desenvolvimento em Go, vocês podem procurar no Facebook, se quiserem depois conversar comigo, eu vou estar aqui no evento, eu posso indicar alguns, e a intenção que eu queria deixar aqui é vamos contribuir, vamos colocar o nosso nome lá também, fazer um pouco mais da diferença e contribuir para a comunidade, contribuir para que essas criptos fiquem mais seguras, fiquem mais transparentes e as pessoas consigam aderir a essas criptomoedas. Talvez saia mais os grupos de WhatsApp e entrar mais no GitHub, né? Exatamente. Para entender melhor uma cripto. Foi muito interessante, porque pessoas que eu conheço, que não conseguiam usar, por exemplo, um aplicativo mobile corretamente, começaram a procurar o GitHub, começaram a procurar site, começaram a entender sobre criptografia. muito muito importante. Foi muito importante. E isso foi bom para a gente que é programador também, porque trouxe essas pessoas para entender mais a nossa profissão. E vocês são super importantes, né? Porque é o pessoal que coloca a mão na massa, que sabe codar e transformar esses projetos em realidade, né? Exatamente. E aí eu ia te perguntar se você tem alguns nomes assim de leves mulheres para a gente seguir, para a gente Sim, sim. Normalmente no GitHub o pessoal não coloca tanta informação sobre si mesmo, mas a gente tem algumas mulheres que contribuíram, sim, não são muitas infelizmente, a grande maioria são homens, mas a gente tem a Liana Huss, que contribuiu na Ethereum, ela contribuiu no C++, tanto na solução C++ como na solução Insolidity. Nós temos a Iana, que é uma russa, ela contribuiu na Ripple em C++. O que mais? A gente tem a... Deixa eu pensar. Tem mais umas duas mulheres, tem uma que contribuiu na Zcash, eu não lembro o nome dela agora, porque no GitHub normalmente as pessoas não colocam o nome, colocam só um nickname e aí é difícil você saber exatamente o nome, mas se não me engano ela chama Raina e ela contribuiu na Zcash em C++. Então, tem poucas mulheres, eu não encontrei nenhuma brasileira ainda que tenha contribuído nessas criptos grandes, mas eu já encontrei várias desenvolvedoras brasileiras que contribuíram que desenvolveram e participaram de alguma forma desde a parte lógica, desde a pensar em segurança das exchanges brasileiras e tem várias, né? Então, mas a chamada é essa mesmo, é tipo, vamos colocar nosso nome lá também, vamos contribuir também. joia. Então, vamos para o segundo bloco, meninas, acho que a gente pode fazer uma simulação, né? Do que o Fórum Econômico Mundial semana passada fez com o tema Construindo o Futuro Compartilhado Num Mundo Fraturado, né? E aí eu vou abrir aqui porque tem uma empreendedora da Startup Bancor, que é uma startup de blockchain, que ela foi visitar um hotel lá nos Estados Unidos, na cidade de Bretton Woods, onde logo depois da Segunda Guerra Mundial, os líderes de 40 e poucos países se reuniram para definir os novos rumos, né? Da economia mundial. E aí lá ela percebeu que todas as fotos, as assinaturas, tudo aquilo remetia a uma vibe muito masculina, né? 100% das decisões foram tomadas por homens naquele momento da história. Talvez isso mostre um pouco do que a gente está passando agora, né? E tentando talvez reconstruir esse mundo com um pouco mais de colaboração, de solidariedade, né? aí fiquem à vontade, agora não tem ordem, gente. Bom, eu acredito que colaboração seria a palavra mesmo. Quando a gente pensa nesse mundo descentralizado e nesse empoderamento que a tecnologia também traz, a gente tem que ter esse olhar mais para democratização e colaboração. Não encontro outra palavra, não. Desculpa, você ia falar, Emília? Não. Quando você fala em mundo fragmentado, é muito estranho, né? Porque o mundo nunca foi tão conectado, né? A gente tem acesso a informações e pessoas e coisas que a gente nunca teve antes. Então, a gente está conectado, mas ao mesmo tempo a gente está distante, né? Os propósitos são muito diferentes e a concentração de riquezas, de empoderamento, elas é que trazem, na verdade, essa desconexão. E aí, trazendo um pouco para a tecnologia, o que o blockchain propõe? O blockchain propõe um ambiente descentralizado. Centralizado é igual fragmentado? Não. O descentralizado que o blockchain propõe é o seguinte, eu quero uma rede aberta onde qualquer um pode entrar a hora que quiser, eu não tenho porta de entrada, eu não quero saber seu CPF, se você tem comprovante de endereço, onde você mora, qualquer um pode entrar, qualquer um pode sair, qualquer um pode colaborar como deve, como mineiro, como participante, como recebedor de algum pagamento, de alguma informação. E aí, quando você começa a ter modelos tecnológicos que permitem uma democratização que as próprias sociedades não permitem, aí a gente começa a achar que talvez a gente tenha um caminho que é um caminho imposto pela própria tecnologia e isso é algo muito poderoso, é algo que a gente tem que prestar muita atenção porque pela primeira vez eu vejo a tecnologia impulsionar a sociedade, isso é uma ruptura de paradigma muito grande. Quando a gente começa a estudar blockchain a gente percebe que o grande diferencial que eu acho que talvez a gente vai ter que demorar um certo tempo para quebrar esse paradigma é que a sociedade vem aí já há muitos anos no paradigma da escassez, todo mundo está acostumado a acumular, a estocar recursos porque tem medo que esse recurso falte, então a gente estoca com medo da falta. O interessante de você trabalhar em rede colaborativa e quando a gente começa a pensar em blockchain esse efetivamente é a linha de raciocínio é que a gente começa a perceber que em rede existe mais abundância. Quando você começa a entender a abundância da rede esse paradigma da escassez ele se modifica e aí fica tudo muito mais fácil. Essa talvez tenha sido a maior sacada do protocolo do Satoshi Nakamoto quando ele resolveu aquele probleminha técnico lá do dilema dos generais bizantinos que é a questão de como você faz com que pessoas que não confiam umas nas outras porque não se conhecem como elas fazem para transacionarem entre si sem ter confiança pessoal uma das outras. Então essa confiança ela é substituída por um protocolo matemático e de criptografia. Então isso é muito interessante porque o que você possibilita? Você possibilita que as pessoas passem a transacionar entre si independentemente da confiança. Essa confiança é substituída por tecnologia. O ser humano nunca vai conseguir superar totalmente as suas questões pessoais. O ser humano é falível o ser humano é corrompível ele corrompe o outro ele é corruptível e ele também corrompe só que quando você tem um protocolo tecnológico você tira o ser humano dessa brincadeira de decidir coloca a tecnologia nesse lugar e tudo isso torna muito as coisas mais fáceis quando você substitui a parte fraca do ser humano aonde ele é pior que é nessa questão da falibilidade da questão da corrupção você substituir essa parte ruim por tecnologia aí você tem um ganho quando você permite que as pessoas transacionem mais entre si independentemente da confiança e talvez isso vá trazer pra gente essa quebra de paradigma de sair desse paradigma da escassez pra entrar num paradigma de abundância e isso tem tudo a ver com colaboração no mundo que está fragmentado eu acho que talvez seja mais ou menos por aí eu concordo com a Emília falou realmente é uma quebra de paradigma que tudo isso propõe deixa eu ver isso está melhor e realmente também concordo com a Juliana com relação a colaboração a tecnologia permitindo que as pessoas colaborem com um bem maior e também tirando a responsabilidade de criptografia de segurança de uma pessoa e colocando em si mesma na tecnologia então fica mais difícil de fraudar e acontecer uma corrupção em cima disso e acho que por isso que autoridades políticos não entendem tão bem ainda sobre sobre essas informações como regulamentar eles estão tentando mas eles não entendem ainda o que é isso o que é o blockchain e eu acho que é isso mesmo a colaboração e o pato de você colocar a segurança na tecnologia e não numa pessoa numa entidade que permite com que isso melhorem as coisas para todo mundo Meninas muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento e ter representado outras mulheres também que em outras ocasiões vão ocupar essas cadeiras muito obrigada e eu também preciso agradecer outras mulheres que estão por trás de outras redes e coletivos Brasil Afora que nos apoiaram aí desde o início então vou falar rapidinho aqui que a gente está estourando o tempo Rede Mulher Empreendedora Desprograme Maria Lab Programaria X-Tech GDGBH e Women Techmakers Fora da Caixa Conexão Leopoldina Cocada Experiência Colaborativa e Tech Ladies e preciso agradecer também pessoas especiais homens e mulheres que estão por trás de empresas e iniciativas abertas que super se identificaram com o nosso propósito tá obrigada pela confiança e pelo apoio Campus Party e conferência Blockchain Coinwise Malgueiro Campus Advocacia Fox Beach ThoughtWorks Blockchain Brasil Prisma Hub Ecos Laboratório de Inovação Hub Minas Digital Guaja Coworking Mulheres do Café Café com Propósito InfoChain e Blockchain Hub Paraty Videoplayer Decentralizado e Turma da Mônica Jovem O Filme E agora pra encerrar de verdade eu selecionei duas mensagens de duas mulheres singulares a primeira é Margarete Meade ela foi antropóloga uma antropóloga americana que entre os anos de 46 1946 e 1953 integrou um grupo de cientistas renomados e contribuiu pra consolidação da teoria cibernética talvez a mensagem dela nunca tenha feito tanto sentido pra gerações seguintes como tem feito agora pra gente ela disse assim nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo de fato foi sempre assim que o mundo mudou e a segunda e última mensagem ela é bem recente de uma mulher do nosso tempo Oprah Winfrey ao receber o Globo de Ouro 2018 ainda algumas semanas atrás disse assim eu quero que todas as meninas que estão assistindo agora saibam que o novo dia está no horizonte e quando esse dia finalmente chegar será porque tantas mulheres magníficas e alguns homens fenomenais estão lutando pra se tornarem as e os líderes que nos levarão ao novo tempo onde ninguém mais precisará dizer me too eu também muitas dessas mulheres magníficas e desses homens fenomenais estão presentes hoje aqui nesse palco nessa plateia e na audiência que está assistindo a gente ao vivo palmas pra essas mulheres magníficas e esses homens fenomenais muito obrigada obrigada gente pois é obrigada ju muito obrigado Obrigado.